A goleada histórica contra o Santos neste domingo mostrou uma série de coisas, como por exemplo, a real força do time do Internacional. E bom, isso eu falei no vídeo publicado aqui pra vocês ontem, logo após a partida. Mas também deixou claro algo que é muito importante, aliás, uma das coisas mais importantes no mundo do futebol como um todo. Que o elenco está extremamente fechado com o Eduardo Cudê. O elenco está fechado com o treinador. E não sou eu que estou dizendo, são os jogadores do Internacional. Tanto é que após a partida de ontem, René e Maurício foram para os microfones e ambos pediram a permanência de Cudê em 2024. Lembrando, o treinador do Internacional tem contrato somente até o final desse ano. René, por exemplo, foi enfático, direto e reto na entrevista que ele deu. Ele disse o seguinte, que Cudê deve permanecer no ano que vem pra que o Inter siga no caminho certo. Maurício também deixou claro que sim, o Inter está no caminho certo e que deve permanecer como um todo pra próxima temporada. E ele destacou ainda também a campanha do Inter na Libertadores. Afinal, sim, não estamos na final da Libertadores, mas chegamos na semifinal da maior competição do continente. E o Maurício disse que isso demonstra a força do Internacional, que o Inter está no caminho certo. E que não é somente mais um time qualquer do futebol sul-americano. Então os jogadores estão fechados com o Eduardo Cudê. E vocês sabem que eu, por aqui, sempre gostei muito do estilo do Cudê. E não somente do estilo dentro de campo, mas da maneira que ele pensa o futebol. Já falei várias vezes por aqui, tem gente que não gosta dele, tudo bem, é direito de cada um. Mas é inegável que Cudê é um viciado em trabalho. Cudê também é viciado em vencer. Sempre monta seus times pra buscar a vitória, independente do adversário. O Inter sempre busca jogar em cima do adversário, marcação alta. Bom, a maior prova de que ele está sempre buscando mais é que ontem o Inter estava vencendo de 4x0. E o Cudê estava gritando com os jogadores pra buscarem mais. Sendo que a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, né? Muitos treinadores daqui a pouquinho estão ali com empate ou com 2x1. E já mandam baixar as linhas, segurar o resultado, que tá bom. Pra Cudê, parece que nunca está bom. É algo que me agrada muito e parece que agrada os jogadores do Internacional. Ontem ficou claro, através dessas declarações, que o elenco do Internacional quer a permanência de Cudê pra próxima temporada. Está gostando da metodologia de trabalho. Apesar de Cudê cobrar demais, fazer os jogadores treinarem demais, correr demais. Mas sim, há neste momento esta sincronia entre o elenco e o treinador. E isso, meus amigos, já é meio caminho andado. Mas agora eu quero te trazer duas informações de bastidores sobre a permanência do Cudê. E são informações fortes de bastidores. Porque muita gente tem se perguntado, pô, se o Cudê tá tão bem no Inter, por que que não renova logo? Por que que tá deixando pro final do ano? O primeiro motivo é que estamos em ano eleitoral. Temos eleição em dezembro. E o Cudê não quer ter seu nome vinculado a nenhuma campanha política. Não quer servir de cabo eleitoral, digamos assim, caso renove agora, antes da eleição do Internacional, a qual o Alessandro Barcelos concorre à reeleição. Sim, Cudê é amigo de Barcelos. Sempre foi. Inclusive quando foi pro Celta de Vigo. Quem não lembra quando o Barcelos se elegeu e o Cudê colocou uma foto do Barcelos no WhatsApp. Isso foi amplamente divulgado na época pela imprensa. Então sim, são amigos pessoais. Mas Cudê quer evitar qualquer tipo de desgaste na sua imagem em campanha eleitoral. Ele não quer servir como uma espécie de cabo eleitoral pra Alessandro Barcelos ou de peça eleitoral em toda essa função política do Internacional. Então por isso o Cudê só topa discutir uma renovação após a eleição do dia 9 de dezembro. E o segundo motivo que é sabido pelo treinador do Internacional é que ele conta com a desaprovação de um grupo até considerável de pessoas em volta de Roberto Melo, que é candidato à presidência do Internacional. Como, por exemplo, o ex-presidente Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros que esteve no evento de lançamento da candidatura de Melo e alfinetou o Cudê nos microfones. A entrevista está nos canais identificados do Internacional. Então ele sabe que conta sim com esta desaprovação de algumas pessoas no entorno de Roberto Melo, que pode dificultar a permanência dele no Internacional em 2024. Ele pode não ter um trabalho tranquilo no Internacional em 2024 devido a esta rejeição de algumas pessoas em volta de Melo, caso Melo seja eleito presidente do Internacional. Então são informações de bastidores. Estes dois motivos têm pesado e têm sido decisivos para a Cudê ainda não ter encaminhado a renovação de contrato com o Internacional. E antes da próxima informação, um convite para ti que é bom de palpite, é bom de aposta, gosta daquela emoção a mais. Sabe do que eu estou falando, né? Assistindo futebol, vôlei, basquete, futebol americano, enfim. Todos esses esportes estão na KTO. E tem uma barbada para ti, que está assistindo agora esse vídeo. Entra na KTO, o link está no comentário fixado. Cria a tua conta usando o cupom LENON. É só colocar meu nome por lá. Por que tem que colocar meu nome? Porque tu criando a tua conta com o meu cupom, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo. 20% extra, na faixa, barbada. Mas tem que usar o cupom LENON por lá. O link está no comentário fixado. E ainda falando sobre a política do Inter, um assunto que deu pano para a manga na política colorada nesse ano foi a discussão Libra e Liga Forte Futebol. Acabou que o Inter, então, acabou assinando com a Liga Forte Futebol este projeto, digamos assim, no qual o Inter é o grande cabeça, é o grande clube. E o Colorado deve receber até o final da semana, até sexta-feira, a entrada, os 50% do valor combinado. 109 milhões de reais devem entrar nos cofres do Internacional até o final desta semana. Lembrando, o acordo é de 218 milhões de reais. Os outros 109 milhões de reais serão pagos no ano que vem em duas parcelas. E é importante ressaltar que para o Inter receber este valor, ele acabou assinando esse contrato, então, para ceder 20% dos direitos sobre o Campeonato Brasileiro por 50 anos. Contrato de 218 milhões de reais. Vem uma bolada grande, então. 109 milhões até o final desta semana nas contas do Internacional. Dinheiro esse que não vai ser usado para fazer contratações neste momento, mas sim para pagar um pouco das contas e também décimo terceiro e salários de jogadores e dos profissionais envolvidos no clube. Então, 109 milhões de reais nas contas do Internacional até o final desta semana e 218 milhões de reais ao todo até o final de 2024. Esse é o acordo do Inter com a Liga Forte Futebol. E antes de encerrar o vídeo, eu deixo uma pergunta direta e reta também para ti. Tu é? Fica com o D ou fora com o D para 2024? Comenta por aqui, dando os teus motivos para isso. Vamos trocar aquela ideia como sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!